Na última quinta-feira, um homem foi detido por guardas civis municipais de Limeira, realizando transporte clandestino de passageiros. Os GCMs chegaram até o motorista, que utilizava esse Fiat Estilo, após uma denúncia anônima. Justamente, esse veículo já havia informação que esse indivíduo estaria fazendo transporte de passageiros de forma irregular. Ele não possui qualquer documentação, qualquer autorização para que se realize o transporte de passageiros. Inclusive, o veículo dele é um veículo particular. A placa, inclusive, não é de identificação de táxi. Fica a recomendação das próprias forças de segurança, da guarda, para que as pessoas não utilizem nenhum tipo de veículo para o transporte particular, porque não tem qualquer identificação de táxi. Isso pode ser usado até de uma forma criminosa. Não é o caso desse rapaz, mas é uma orientação da própria GCM. Com certeza. Existem, inclusive, algumas informações referentes a outros veículos que estão fazendo o transporte irregular de passageiros. E a guarda está monitorando. No caso, hoje, esse veículo Fiat Estilo, de cor preta, placa de São Paulo, ele passou pela muralha digital, identificou esse veículo, uma viatura se encontrava próxima, acabou realizando a abordagem e constatou o transporte irregular. Havia quatro passageiros no interior desse veículo, três homens e uma mulher. Eles estavam sendo conduzidos de uma empresa da Via Joana de Paixão até um hotel na área central. O presidente do Sindicato dos Taxistas de Limeira, Emílio Castanheira, comentou o ocorrido. Segundo ele, situações como essa têm trazido prejuízo para os taxistas de Limeira. A gente está tendo muito problema com esse transporte clandestino na cidade. E aí, através dos companheiros que são taxistas, a gente se uniu e começou a fechar o cerco e acabamos pegando um senhor aí que estava fazendo transporte clandestino na cidade. Inclusive, ele está aqui na delegacia já prestando depoimento. A gente conseguiu segurar ele e vamos continuar combatendo o transporte clandestino, porque a gente agora está amparado com a lei, um decreto que saiu amparando a gente a respeito desse transporte clandestino, porque, afinal de contas, a gente está todo mundo legalizado, tudo trabalhando certinho, o cara vem aqui trabalhar clandestinamente e ainda, por cima, lesando os passageiros da cidade de Limeira, cobrando até mais do que o táxi cobra normalmente. A orientação é para que as pessoas utilizem realmente o táxi, porque numa situação, não a de hoje, mas numa situação parecida, pode chegar um veículo particular, uma pessoa que ninguém o conhece, totalmente descaracterizado o veículo e pode ser usado de forma criminosa, inclusive, com as pessoas. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.